A carinha do porco, continua, Miriam. Miriam, eu não acabo com ele, Miriam. Não, eu terminei com o porco no suco. Ah, e aí não me contaram o resto? Mas lá, você vai com a baca branca. Mas lá, e o que aconteceu com o porco? Ah, e aí? Não me contaram o resto. Bah, ó, aquela mulher é muito engraçada. Caralho, ela é a mais engraçada.